Um lucro de aproximadamente R$ 1.430 por mês ajudaria a complementar a sua renda? Seria um ótimo valor para quitar dívidas, fazer uma reserva para os filhos, realizar uma viagem ou fazer algumas melhorias na sua casa, não é mesmo? Já pensou em ter seu próprio negócio e tirar uma boa renda extra que pode chegar de R$ 1.000 a R$ 3.000 por mês trabalhando no conforto de sua casa? Um negócio de sabonetes artesanais é a solução que você precisa para sair do vermelho porque é extremamente lucrativo. Imagine que você faça todos os dias, somente em dias úteis, nas horas vagas, apenas 5 kits de sabonetes artesanais com 6 unidades cada, ao custo de mais ou menos R$ 7 cada kit e venda por R$ 20 cada um no mínimo. Em um mês, com 22 dias úteis, você ganharia R$ 2.200 com R$ 1.430 de lucro. Por isso que vender sabonetes artesanais é uma ótima ideia para você complementar sua renda e sair da crise. E mais, quem não quer tomar um banho relaxante com um sabonete bem cheiroso? Esse produto é mais fácil de vender do que muitos outros, simplesmente porque todo mundo usa. Além disso, a beleza, a delicadeza e os aromas diferentes e marcantes dos sabonetes artesanais são bastante atrativos para diversos públicos, principalmente para as mulheres. Mas você pode estar pensando, como eu vou fazer para vender sabonetes artesanais e conquistar um público fiel? Existem diversas maneiras de divulgar os seus produtos e aumentar a sua clientela. E aqui estão algumas ideias para você começar vendendo muito, com altas chances de lucros já nos primeiros dias de trabalho. Divulgue boca a boca para amigos, vizinhos, familiares e colegas de trabalho. Faça venda consignada em estabelecimentos próximos da sua casa, mercadinhos, bazar, loja de moda feminina e salão de beleza. Anuncie kits temáticos para presente em datas comemorativas como Natal, Dia das Mães, Dia dos Namorados e Dia das Crianças. Crie a sua marca no Facebook e Instagram e venda por encomenda. Quer aumentar ainda mais as possibilidades de venda? Além dos sabonetes avulsos e kits convencionais, você pode aproveitar essas outras excelentes ideias para vender cada vez mais. Faça mini sabonetes em saquinhos para perfumar guarda-roupas e gavetas. Faça sabonetes de lembrancinhas de maternidade e aniversário. Crie uma linha masculina com essências especiais, como limão siciliano e bambu. Crie pacotes econômicos com várias unidades de sabonetes mais simples para uso diário. Você não tem experiência? Será que esse e-book é indicado para você? É indicado para você, sim! Mesmo que você nunca tenha trabalhado com artesanato ou com vendas, você pode começar o seu negócio em casa do absoluto zero. No e-book, você vai encontrar todas as informações para ter sucesso vendendo lindos sabonetes artesanais. Veja alguns dos assuntos abordados no e-book. Passos essenciais e os melhores materiais para a produção. 30 receitas de sabonetes que vendem muito. Dicas de embalagens para deixar o seu produto mais atrativo. Como vender e gerenciar o seu negócio para aumentar os lucros. Está em dúvida? Você não tem nada a perder, só a ganhar. Se você está com receio de investir no e-book e por acaso não gostar do conteúdo, não se preocupe. Você tem 7 dias de garantia. Se achar que o conteúdo não é para você, devolveremos 100% do seu dinheiro. Simples assim. Aproveite essa ótima oportunidade de aprender todos os segredos da produção e venda de sabonetes artesanais e comece ainda hoje a lucrar, trabalhando no conforto da sua própria casa. Clique no botão abaixo e garanta o seu e-book agora mesmo. Clique no botão abaixo e garanta o seu ebook agora mesmo.